Eu ia perguntar, mas você acha que essa questão da comparação realmente tá, digamos, tá conflitando os relacionamentos? No sentido de quê? Como assim? Tá gerando um conflito desnecessário, tá fazendo com que a pessoa tenha essa insatisfação que não é necessária, de repente. É aquela história, né? Se você tá, cara, se você se sente um merda, se você se sente um bosta e fica se comparando com os outros, você vai ficar mal. Você não vai se dar bem dentro de um relacionamento se você tá todo cagado. No sentido de quê? Você pode ter suas inseguranças, você pode ter aquelas coisas que você quer melhorar, mas se você fica vendo o mundo só por uma lente escura, você não vai se dar bem nem no seu profissional. Então assim, por isso que eu bato tanto na, martelo tanto na questão da mudança de mentalidade. O problema não é as pessoas estarem se comparando, é o que elas fazem com isso. No relacionamento é a mesma coisa, o que você tá fazendo com isso? Não, eu posso buscar uma comparação pra me inspirar. Eu entendi o que você falou. Concordo, perfeito. Mas eu tô te falando assim, só que você fica o tempo todo nesse sistema de comparação, vai gerar sempre, sempre vai ter uma insatisfação, sempre vai ter alguém melhor, sempre vai ter alguém mais bonito, sempre vai ter uma vida mais, que parece que é mais épica, mais legal e mais interessante. É. E aí? O cara, ele vai trocar a namorada dele porque ele vai ver que tipo, a menina que tá dando mole pra ele no Instagram, agora que ele tá cheio da grana, entendeu? É mais bonita que a mulher que tá do lado lá. E aí ele vai trocar. Isso que é pra poucos mesmo. E aí o... O relacionamento é pra poucos, né? E aí o contrário também troca. A mulher vai trocar o cara também. A verdade é que pra pessoa se manter dentro de um relacionamento, ela tem que ter valores muito profundos ali, ó, bem instalados e querer muito. Porque é um sacrifício mesmo, né? Igual o cara emagrecer. Exige uma mentalidade forte de resistência, de você, do cara, ver a mulher dando mole pra ele, igual você falou, e ele falar, não, cara, não quero estar porra. Não sei, tô seguindo o exemplo aqui do que ele tá dando. Então, a internet, os meios vão influenciar? Vão. Mas por que que influencia tanto? Porque as pessoas são fracas. Porque o que a gente mais tem é gente fraca. Mulher fraca. Que não sabe o valor que ela tem. Porque é uma mulher que tá dando a torto direito por aí... Querida, você acha que tá arrasando, né? Não, isso aí realmente é... Você acha que tá arrasando e não tá. Não tem sentido, né? Ela não sabe o valor que ela tem. Essa que é a verdade. Não sabe. Ela nem é uma questão de machismo, é uma questão de que, assim, não... Ah, porque... Se tá dando demais, significa que também não tem tanto valor assim, né? Não tem critério. Porque é uma mulher que tá passando rodo, pega um monte de cara, será que ela tem tanto critério assim? Não tem. Que uma pessoa que sabe o valor que tem, tem critérios. E eu falo isso pros homens também. Tem que ter, ó.